Você sabia que a empresa pode negativá-lo a partir do momento em que você atrasa o pagamento de uma dívida? Muita gente fica com o nome sujo e não sabe disso. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como consultar e descobrir se seu nome está negativado na Serasa ou no SPC. Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. O Serasa disponibiliza de forma gratuita a sua situação financeira. Para consultar se você está com o nome sujo ou não, basta você entrar no site da Serasa ou baixar o aplicativo em seu celular, clicar em consultar dívida, digitar o seu CPF e a senha cadastrada. Se você nunca acessou a Serasa, vai aparecer a opção de cadastro. Basta preencher com as informações solicitadas e realizar o login com os dados cadastrados. Na tela você conseguirá visualizar as dívidas registradas em seu nome, bem como as informações da empresa que o negativou. Agora, para consultar se você está negativado no SPC, basta entrar no site ou baixar o aplicativo deles em seu celular. Na aba Consultar CPF, preencher todas as informações para realizar o cadastro. Depois de criar e entrar na sua conta, basta clicar na opção Consultar Dívidas. Vale lembrar que a consulta do CPF no SPC tem um custo de R$ 16,90 e você tem acesso a informações detalhadas como registro de inadimplência do Brasil, informações cadastrais, endereços e telefones, registro de título protestado em cartório, crédito em seu CPF e muito mais. E lembrando que após 5 dias úteis da compensação do pagamento da primeira parcela do acordo ou do valor total da dívida, o seu nome deve ser regularizado e retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Quer saber como limpar o seu nome? Na descrição deste vídeo, separamos um conteúdo bem especial com dicas práticas para você sobre o assunto. Se você gostou do vídeo, é só deixar o seu like. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto